Ô, ô, vocês aí, jogadores mais, é, quem mais ganha no Corinthians aí? Ô, seu Cacá, não é o senhor que xingou a imprensa e que não sei o quê, por que o senhor não bateu o pênalti? Cambada de pipoqueiro. Por que que o Igor Coronado não ficou pra não bater o pênalti? Hã? Por que que o seu Pedro Raul não entrou pra bater o pênalti, que ganha 600 pau por mês, o outro ganha 1 milhão e meio? Por que que vocês deixaram o Riamba ter o pênalti? Menino que correu que nem um desgraçado, pra marcar todo mundo no meio-campo da equipe do Bragantino. Aí o moleque esteve lá, na hora do, de, 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 quem erra é fai, não sei o quê, vai o moleque, ainda o moleque chuta por cima aí do coitadinho. Aí, graças ao Hugo, vai e consegue. Por que que vocês deixaram o Wesley, que há 100 dias não fazia gol, bater o quinto chute? Por que que não foi você, Gustavo Henrique, antes? Por que que não foi vocês que ganham uma fortuna aí? Por que que você, Mateuzinho, pipoqueiro, não joga nada, por que que você não foi bater o pênalti, cara? Por que que não foi você? Aí vocês deixaram os meninos bater o pênalti. É bem capaz do Breno Bidon ter que bater o outro ainda. Pô, por isso que o Corinthians, vocês, jogando na Neoquímica Arena, vocês pipoca pro time adversário. E você, ô Ramon Dias, você também, Emiliano Dias, vocês são dois covardes em relação a como que se joga futebol. A pensar num time que terça-feira, numa sul-americana, que não vale nada pro Corinthians, vale nada. Se ganhar sul-americano e cair, nós vamos chorar. Nós vamos chorar. Nós vamos chorar. Não na academia, né? Deixar bem claro que não vai ser na academia, né? Porque não é possível. Não é possível vocês terem uma visão tão horrível quanto essa. Não é possível um time que tem 42 mil pessoas e 300. Num jogo, nove horas da noite, nove e meia, né? Da noite, sul-americana, contra o Brabantino, que já jogou três vezes. Três vezes. Que jogou duas na Neoquímica Arena, levou quase 100 mil pessoas. Vocês não têm coragem, coragem, vergonha na cara de correr um pouquinho no segundo tempo? E aí vem um treinador covarde, que não sabe escalar o time, que substitui mal, e que tem aqui pra vocês da imprensa, não sei pro Nicola, não sei pro Quesada e não sei pro Souza. E não sei pro você que tá aí em casa. Que tem no grande currículo dele aqui, não baixar o Vasco. Não foi você, irmão. Ah, mas ele chegou com nove pontos e teve 32. Mas é o mínimo, cara, que tá no Vasco, é tentar fazer o time chegar. E ele veio pro Corinthians pra não barrar. Eu não vou barrar o Corinthians. É isso. Com 200 milhões. 200 milhões de contratação em agosto. Vocês estão de cara de madeira. Acho que eu sou babaca, irmão. Você acha que o jogo de ontem vai me transformar hoje de chegar aqui? Ô, Gascão, tá com ele no Curitia. Ó, que fase que tá o Curitia horrível. Fase medonha. De jogadores covardes que na hora que não tem que bater um pênalti, não bate. O seu Tite, covarde. E foi covarde o seu Tite como treinador, diga-se de passagem, quando ele deixou o Rodrigo bater o primeiro pênalti. E ele coloca o Marquinhos pra bater o quarto. Treinador covarde. Covarde. Olha o Rodrigo Garro. Fez o gol e bateu o primeiro pênalti, meu irmão. Olha o Wesley, que bateu mal o pênalti, mas fez. Com o goleirão Fabrício, que por sinal, hein. Ô, vocês do Red Bull me garantiram. Vocês têm um goleiro em mão de pau. Puta mão de maionese, rapaz. Goleirinha, esse tal de Cleiton. Acho que ele nem enxerga à noite. Acho que à noite ele deve ter problema igual eu, que não consegue enxergar. Ele não enxerga ninguém. Não sei nem quem tá aqui, velho. É por isso que os caras acham que eu entrei na academia, porque eu tava sem óculos. Não é verdade? E eu do limão fosse uma limonada. E se fosse amante minha, e também se fosse minha mulher, eu falava aqui, ó. Que fase que eu tô, hein. Amante brigando com a mulher. A mulher dando porrada na hora. Todo mundo quer um pedacinho do neto. Que fase que eu tô, hein. Como que eu tô, hein, irmão? Eu tô veloso, velho. Voltando pro Red Bull, como é que o Fabrício pode ser reserva do Cleiton? É, não tem como. Nossa, é toda sacanagem aí. Só pode ser armação de treinador e goleiro, do treinador. Esse moleque é bom goleiro. Mas muito melhor do que o Cleiton. E vocês do Corinthians? Não pensem em você, corinthiano, que tá aí tudo feliz. Cheguei na banda aqui. Que fase, né? Pô, ganhou... Quem ganhou, velho? Eles perderam o jogo, irmão. Eles tomaram dois gols. Uma vergonha no jogo de ontem pra 43 mil pessoas. Se não tem, o Cleiton, o Hugo... Esquece. Aí esquece, irmão. Que é o que acontece com o Corinthians desde o ano passado. Cássio. 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 Aí aquele covarde desse Carlos Miguel, que vai cair lá naquele time ridículo lá. E é reserva de um time que vai lutar pra cair. Como que chama o time dele? Vocês falam? Nottingham Forest. Nottingham Forest. Isso aí mesmo. Nottingham Forest. Esse desgraça, esse lazer. E eu sou o maior que esse time aí. Você vai torcer pra eles caírem? Mas muito. Eu não vou só torcer. Eu vou também, ó. Mostra eu no ar aí, Rodrigo. Ô, Robson. Quando sai do ar, você mostra eu fazendo as palhaçadas aqui. Fique esperto aí, Cássio. Seja o suíter aí. E se não, não dá, hein? Cuidado que cai todo mundo mostrar eu fora que eu não tá no ar. Presta atenção aí. Aí, meu irmão. Aí o Corinthians... Não, não, não sei o quê. Meu irmão, o Corinthians tem quatro vitórias no Brasileiro. O Corinthians fez cinco, acho que sete pontos fora de casa. O Corinthians falta 15 jogos pro Brasileiro. Dane-se a Copa do Brasil com juventude. Dane-se que classificou. E a vergonha ontem de três milhões e duzentos mil reais foi pra nove e setecentos. Juros de seis milhões e meio. Se não caiu o ano passado, e não caiu graças ao Romero, e volta agora aí no jogo de domingo, Romero, o Roberto, esse menino aí, o José Martínez, eu fui ver uns jogos desse moleque. É bom de bola, hein, velho? Os caras adoram ele nos Estados Unidos. Fui ver uns jogos do José Martínez, que já tá pronto pra domingo. Então, é o seguinte, cara. Aí, ganhou uma classificação como essa do Hugo. Vocês estão brincando aí, vocês jogadores do Corinthians. Meu irmão, time ruim igual vocês, vocês são time ruim. Não vem com essa... É time ruim. Vamos lá, vocês são time ruim. O time é ruim, o clube é monstruoso. O time é ruim. E as pessoas que dirigiram são piores no nível lá embaixo. Daqueles que fizeram pro Corinthians. Só nessa aí do André Cury, hein. Três milhões e duzentos que emprestou o André Sanches. O do Ilho, ele de dezoito parcelas, só pagou uma. Não pagou aos outros, renegociou a dívida. E aí, ao mesmo tempo, não pagou nenhuma em três anos, em quatro anos. A dívida hoje é nove milhões e setecentos. Aí, meu irmão, não tem clube que aguente.